Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, louvado seja Deus por esse tempo de meditação, de reflexão, de comunhão com Ele, onde juntos nós repetimos Fica conosco Senhor. Senhor, iniciamos um novo tempo, estamos no início do mês, hoje, quarta-feira, dia primeiro de fevereiro. Quero refletir contigo sobre duas grandes fontes de graça, a cruz e a Santíssima Eucaristia. Aqueles que querem a perfeição devem buscar nessas duas fontes, a cruz e a Santíssima Eucaristia. Se alguém quer ser perfeito, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga o Senhor. E não é a Eucaristia o pão da vida eterno, o pão da vida eterna, a memória da paixão de Cristo. A ideia do sacrifício da cruz é inseparável do sacrifício do altar. Não se vive nesse mundo sem cruz, mas para nos ajudar a carregá-la, o Senhor nos deu a Eucaristia. Ó bondade, ó misericórdia do coração de Jesus, que sempre nos convida ao seu banquete de amor. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e que tanto sofreis. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Querido irmão, se a cruz é de todos os dias, todos os dias devemos também encontrar o Senhor na Eucaristia. Se não podemos todos os dias participar da Santa Missa e fazer nossa comunhão eucarística, devemos ao menos procurar o Senhor no Sacrário. Quando se padece, alivia o coração, aquele que procura o Senhor para uma visita ao Santíssimo Sacramento. Com a comunhão bem feita, os homens encontram aquilo que em outro lugar não poderiam encontrar. O consolo, a paz, o discernimento, a motivação, a disposição para prosseguir. Os homens, dizia Jó, são consoladores importunos. Tomemos o hábito de correr logo para o Sacrário, à mesa da comunhão, ao Santo Altar. Quando o sofrimento nos acabrunha, quando o coração está sobrecarregado, ferido, só Ele, só Jesus Cristo, nosso Senhor, pode suavizar nossa dor. Disse nosso Senhor a uma alma, quando quero conduzir uma alma ao cume da perfeição, eu lhe dou a cruz e a Eucaristia. A Eucaristia faz primeiro aceitar, depois amar e, afinal, desejar a cruz. A cruz, querido irmão, purifica a alma e a dispõe e prepara para o banquete eucarístico. A Eucaristia nutre, fortifica a alma, ajuda a levar a cruz e sustenta no caminho do Calvário. Há ver a dom mais precioso do que a cruz e a Santíssima Eucaristia, eis o grande dom do amor misericordioso de Deus. O Senhor se dá, se oferece a nós, na cruz e na Eucaristia. Vamos ao encontro do Senhor, vamos ao encontro daquele que tanto nos ama e que nos quer salvar. Ele espera por nós, nos sacrários de tantas igrejas, espalhadas por todo o mundo. Ali está, prisioneiro de amor, para fazer comunhão conosco. Querido amigo, termina essa reflexão te convidando à oração. Rezemos com fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas, que estão no mundo inteiro, e vos bem dizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remixes o mundo. Antes de deixar a você minha bênção, eu tenho um convite. Amanhã, quinta-feira, nós iniciamos aqui em nossa paróquia, as quinze quintas-feiras de Santa Rita. Oração antiga e muito poderosa, que os devotos de Santa Rita fazem todos os anos, para se preparar para a sua novena e festa. Nós iniciamos amanhã. São quinze quintas seguidas de oração, de adoração ao Senhor, de graça, de milagre. Quantas pessoas têm encontrado, desde que começamos a fazer aqui em nossa paróquia, essa poderosa e tão antiga oração, que relatam milagres impossíveis, graças inumeráveis, por meio dessa oração de perseverança. Por isso, convido você, querido irmão, venha rezar conosco. Começamos nessa quinta. Às dezoito horas, nós temos a exposição do Santíssimo e as confissões. Às dezenove horas, nós teremos a oração das quinze quintas-feiras de Santa Rita, diante do Santíssimo exposto, e às dezenove e trinta, a Santa Missa. Venha rezar conosco. Nessa quinta-feira também celebramos a festa da apresentação do Senhor e a memória da Virgem da Luz, de Nossa Senhora da Luz. Traga também sua vela para ser abençoada. Nas quinze quintas-feiras, a cada dia, nós acendemos uma vela. Portanto, acenderemos, ao fim desse tempo, quinze velas na presença do Senhor. Um forte abraço. Deixo a você minha bênção. Desejo que Deus sempre te conduza e que nunca te falte a fé. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. 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 Amém.